Fala galerinha, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês uma super novidade da Líder Brinquedos que são essas super bolas da Patrulha Canina A Líder Brinquedos me enviou esses três super presentes pra mostrar pra vocês aqui no meu canal Essas daqui são as três novas bolas da linha Patrulha Canina e eu vou mostrar cada uma delas pra vocês Essa daqui é a bola de vinil azul Olha só como ela é bonita galera Eu vou tirar ela da caixa pra mostrar pra vocês todos os detalhes dos desenhos dela Assim, dentro da caixa, você imagina que ela é um tamanho Quando você tira ela da caixa, você vê que ela é bem maior e bem bonita Olha só que legal galera Ela é azul, bem brilhante Ela é feita de um material que se chama vinil Muito bonita, não é galera? Decorando a bola tem o símbolo da Patrulha Canina e também toda a galerinha Aqui em cima está a Sky junto com o Zuma Aqui está o Rubble Aqui de pé está o Ryder Do lado dele está o Chase Também o Marshall E aqui do lado está o Rocky Bem legal, não é? Essa bola é super bonita e também super divertida galera Dá pra inventar várias brincadeiras com ela Agora eu vou mostrar pra vocês a próxima Que é essa daqui vermelha Vou mostrar pra vocês também os desenhos dessa bola Ela é decorada de uma maneira diferente Então além da cor ser diferente O desenho nela também é diferente Estou tirando agora da caixa E vou mostrar pra vocês Aqui está a bola vermelha da Patrulha Canina E o desenho que vem nela é o seguinte Aqui em cima está escrito Patrulha Canina Aqui voando bem alto já está a Sky Aqui correndo está o Ryder Ao lado dele tem o Chase e o Marshall Eles também estão correndo Aqui do lado do Marshall tem o Zuma Também está correndo Do lado do Chase tem o Rubble E ao lado do Rubble tem o Rocky E todos eles estão correndo Muito legal não é galera? Então como eu já falei As duas bolas são de vinil Uma é azul Outra é vermelha E os desenhos são diferentes Difícil escolher qual é a mais bonita né galera? Porque os desenhos são incríveis Eu adoro a Patrulha Canina Então é difícil escolher qual é a mais bonita Agora eu vou mostrar pra vocês Essa outra bola aqui Que é uma bola de EVA galera O material é diferente Essas duas aqui são bolas de vinil E essa daqui é uma bola de EVA Vou tirar aqui da caixa agora E vou mostrar pra vocês Todos os desenhos dos personagens que vem nela Pronto! Olha só que linda galera! Muito legal não é? Super colorida e cheio de personagens Vou começar mostrando aqui A galerinha toda junta Na frente da torre da Patrulha Canina Aqui ao lado está o Ryder Aqui desse lado o Chase Aqui está o Zuma com o osso na boca E o Rubble Aqui ao lado está o Marshall E aqui o Rocky brincando com o Marshall E aqui de novo a Patrulha Canina Na frente da torre da Patrulha Aí aqui em cima Olha só galera Que legal! Tem a Sky voando bem alto Ela está entre as nuvens Muito legal não é? E desse outro lado Tem o símbolo da Patrulha Canina Muito bonita essa bola aqui de EVA Não é galera? Tem vários desenhos com muitos personagens Da Patrulha Canina E vocês sabem qual é o esporte mais indicado Para brincar com as bolas da Patrulha Canina Da Líder Brinquedos? O esporte é o Diversão Sem Limites! É galera! Porque com as bolas da Patrulha Canina Você pode brincar de todos os esportes Você pode jogar futebol Você pode jogar vôlei Pode brincar de jogar basquete Pode acertar algum alvo com a bola Pode brincar de jogar queimada E muito mais galera! E você também pode levar Toda a turma da Patrulha Canina Para a praia Pode jogar no quintal com seus amigos E você também pode ir com seus amigos Para um parque E se divertir com as bolas Da Patrulha Canina E aí E aí E aí Muito legal, né galera? Vocês viram, a diversão é garantida com as super bolas da Patrulha Canina. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em curtir. E se você for novo aqui no meu canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. A página oficial do Facebook da Líder Brinquedos vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então clique no link, curta a página e fique por dentro de todas as novidades dos brinquedos da Líder Brinquedos. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!